Salve galera, aqui é o Guba, vídeo de hoje, eu vou tentar fazer uma comparação com microfones que assim, eu não sou muito de microfone no amplificador, eu microfonei nesses últimos vídeos que vocês viram da Gibson tocar ESP e a comparação do Temerano em si, porque esse aqui o Soldano não tem line-out. E aí o Temerano me emprestou esse microfone da Sennheiser, que é o Evolution 609 Silver. E tipo assim, eu já tenho, esse aqui eu tenho né, que é o que veio com a Focusrite, interface Scarlett. E pra falar, não tem diferença quase nenhuma, só que na hora que eu testei no amplificador, especialmente naquele vídeo do guitarra, qual eu investi primeiro né, guitarra, amplificador, viu uma diferença muito, 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 muito brutal de som, de qualidade de som. Então, deixa o like nesse vídeo se você gostou dessa ideia de comparação, comenta se você achou uma ideia idiota, se você achou uma ideia legal, vamos lá, eu vou tentar não tocar tanto assim, vou tocar um pouco e ser o mais sucinto possível, porque o vídeo anterior que eu gravei deu 18 minutos, então vou tentar ser mais rápido nesse, até gravar tudo em um take, então vamos lá. Eu vou gravar os mesmos sons, vamos lá, deixa eu ver aqui. Tocar algumas coisas de acorde aberto, tem uma música do Kiss que eu gosto de fazer, porque ela é bem aberta. E na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, agora eu vou colocar aqui no repouso, deixar desistir, jogando bem o cabo da guitarra aqui, bom depois da troca mais desastrada de todos os tempos. Agora o descartifico diminuiu o ganho, porque esse aqui vem mais ganho, né? Se inscreva no canal. Bom, aqui eu não consigo ver a diferença porque eu não tô ouvindo que o microfone tava captando, mas comenta aí. Foi tão brutal quanto eu imagino que seja, quanto eu já vi que pode ser. Qual você preferiu? Fala se você gostou da comparação, deixa o like no vídeo, não esquece de cumprir meu curso Arte da Guitarra, pra você poder tocar coisas tipo... E é isso aí, falou e até a próxima.